No sonho de criança, o buffet infantil é muito mais legal. Já começou o mês das crianças e claro que eles estão trazendo uma promoção impedível. Olha, aqui você tem temas muito bacanas, você tem um ambiente super legal e com preço especial no mês das crianças. Olha só, cardápio Festa Alegria de R$ 2,490 por R$ 1.990. É isso mesmo, cardápio Festa Alegria por só R$ 1.990. E além de tudo, a facilidade no pagamento, você pode fazer em até seis vezes no cartão ou no cheque. É ou não é pra se encher de alegria? Então aproveite, tá? Promoção pro mês das crianças aqui no buffet pra você fazer uma festa impedível pro seu filho, pra sua filha. Tem vários temas especiais, tá? Tem uma variedade enorme de brinquedos pra todas as idades, pras crianças se divertirem. E você, papai, mamãe, convidado, ficar tranquilo e aproveitar a festa também. Então não se esqueça, tá? Vem pro Sonho de Criança. Anota aí o telefone 3411 8025. Faça uma cotação. Não feche a festa de aniversário do seu filho ou da sua filha em outro lugar antes de cotar com o pessoal aqui do Sonho de Criança. Anota o endereço Travessa Fausto Fonseca Filho, número 30, no Jardim Elite, aqui em Piracicaba. Uma festa de verdade, divertida, com vários temas especiais, onde você e as crianças vão ser muito bem atendidos. E a festa vai ser aquela festa dos seus sonhos. É aqui no buffet Sonho de Criança.